Bora lá, toque aí, bora lá. É nóis. Ei, você aí, quer saber como garantir uma excelente carreira profissional e aproveitar grandes oportunidades de negócio? Então fica aqui comigo e assiste essa entrevista rápida pra você pegar dicas quentes que você pode usar pro seu futuro próximo. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa entrevista no cantinho de multimídia da FATEC. Prazer, eu me chamo André, sou estudante do curso de gestão empresarial do terceiro semestre e hoje eu estou aqui pra entrevistar nosso excelentíssimo, digníssimo... Antônio Salles. Ninguém viu? Fala aí. Ninguém viu. Antônio Salles. Isso! Muito bom pra você. É isso aí, cara. Como você tá, mano? Tudo bem? Muito bem. Prazer estar aqui no seu programa, cara. Você é muito famoso, velho. Eu sou? Aham, tô muito feliz de estar aqui. Putz! E antes de começar, só deixa eu lembrar vocês de deixar o seu like, o seu comentário, seguir o canal se você está assistindo isso aqui no YouTube, se inscrever, ativar o sininho pra você receber novas notificações e mais entrevistas dessas com dicas mais quentes ainda pro seu futuro. É isso aí. Bom, vamos lá. Toda vez que eu venho aqui das últimas entrevistas, pelo menos, que eu fiz, eu fiz essa fatídica pergunta que provavelmente todo estudante de FATEC já recebeu. Então, categoricamente, deixa eu te perguntar. Por que que você optou por estudar na FATEC Tatuí? Eu optei por estudar na FATEC Tatuí. Ah, primeiro dizer que é uma honra estar aqui no seu programa de entrevistas. Muito obrigado. E vou começar dizendo que eu vim aqui estudar na FATEC Tatuí porque eu recebi muitas indicações de que aqui era um curso de excelência, né? Eu tinha aula com um ex-professor do curso, que é o Rodrigo Castro. E eu perguntei pra ele assim, Rodrigo, eu quero estudar produção fonográfica, quero estudar produção musical. Onde que eu posso estudar? E aí eu morava em São Paulo nessa época, né? E ele falou, eu recomendo a FATEC Tatuí. Daí eu falei pra ele, então, mas eu moro em São Paulo, não tem algum curso aqui? Daí ele falou, não, eu recomendo, o único curso de produção musical que eu tenho pra recomendar é a FATEC Tatuí. Daí eu prestei o vestibular, passei e vim estudar aqui. E ele ganhou três Grammys, né? O Rodrigo. Três Grammys? Então, essa indicação dele aí teve bastante peso pra eu vir estudar aqui. Ah, não, é um cara que ganhou três Grammys sem me indicar. Tem que ter alguma coisa. Que legal, mano. Mas você morava em São Paulo, então? Você veio pra cá? Morava. Você veio pra cá exclusivamente por causa da FATEC? Isso. Caraca, velho. Isso. Dedicação, muito bom. E assim, você veio fazer produção fonográfica aqui, então? Tinha alguma experiência, assim, na área? Tinha um pouco. Eu já produzia em casa faz um tempo, então acho que eu comecei a produzir em casa ali em 2018, mais ou menos, né? Daí fiquei em 2018, 19, 20, 21, pandemia. Fiquei bastante tempo produzindo música em casa, né? Que legal. Então, eu já tinha alguma experiência com produção musical e eu também já tinha trabalhado num estúdio de dublagem. Aí eu trabalhei num estúdio de dublagem que tinha um FATECano trabalhando lá e aí ele me falou muito bem da FATEC e aí depois que eu trabalhei no estúdio de dublagem, gostei muito de trabalhar em estúdio, já produzi em casa, resolvi vir estudar aqui. Aí aconteceu a história, você pediu indicação do seu professor, então você já tinha ouvido falar até antes disso da FATEC. Isso, isso. Que legal, mano. Comigo foi parecido, eu escutei indicação de um amigo meu, que ele tinha feito, no meu caso, o curso de gestão empresarial, né? Então ele falou que era um excelente curso, que a gente tava ajudando muito, ele tinha acabado de abrir a segunda empresa dele, então administrar duas empresas não é muito fácil, né? E daí eu gostei do curso por causa disso também. Ah, eu ia perguntar, você falou que você trabalhou em estúdio de dublagem. Mas eu trabalhava mais como técnico. Como técnico, fazendo as edições e tal. Que legal, cara. Além do ensino técnico, ou seja, do conhecimento teórico, sabe, do curso e obviamente da prática também, porque o professor fotográfico ainda tem bastante laboratório, né? O que mais a FATEC te trouxe de contribuição no seu profissional e no seu pessoal, na sua vida pessoal e profissional? Eu, como experiência pessoal, eu também sou representante da turma. A turma acabou me elegendo por uma votação que eu nem tava esperando e eu acabei virando representante. Então, o ato de representar a turma é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. exercer um cargo de liderança, né? E eu represento a turma, eu comunico a situação da turma perante a coordenação, a coordenação me passa recados. Então, pro extra aula, que é o que você tá falando, liderança, eu também conheci muitas pessoas que abriram outras oportunidades de trabalho. Então, desde que eu entrei na FATEC, eu peguei meu primeiro trabalho de mix. Então, abriu meu mercado de trabalho também e eu tô fazendo atividades, tô fazendo capoeira sexta-feira e tô fazendo aula de tambor na quinta-feira. Então, capoeira é uma coisa que eu gosto muito e tocar tambor é uma coisa que eu gosto muito. Então, fora da aula, eu tô fazendo algumas atividades também, coral também, que estão agregando muito, tanto na minha parte artística, quanto na parte técnica. É isso, isso te traz substrato de conhecimento, de repertório, né? Pra você poder exercer também a sua função. Você falou que você foi líder por livre espontânea pressão. Bom, ótimo. Antes disso, você já tinha tido alguma experiência com liderança? Ah, não, já tinha tido. Já tinha tido. No teatro, eu já tinha dirigido algumas coisas, trabalhado como diretor musical e eu gosto da liderança, cara. Eu gosto. Que legal. Me perdi já, tá bom. Vamos pra próxima pergunta. Sabe quando a linha quebra assim e vai pra longe e eu não consigo mais alcançar? Vou sim, sei. Difícil, difícil. Bom, vamos lá. Pensando talvez agora um pouco mais no futuro, depois que terminar o curso da FATEC, você tem algum plano? Você tem... O que você imagina depois que você terminar? O que você quer fazer? O conhecimento que eu vou adquirir de produção fonográfica, eu quero aplicar ele na minha própria carreira como músico, né? Então, eu quero gravar o meu projeto pessoal, eu quero ter minha própria banda e quero poder me produzir, né? E aí, fazendo um curso de produção, acho que é interessante, porque depois de formato você pode se produzir, né? E além disso, eu quero muito trabalhar em estúdio. Gosto muito do dia a dia do estúdio, sabe? Aquela coisa de acordar a lata às sete da manhã, assim, tomando um cafezinho, colocando os cabos, ligando os computadores, vendo qual que vai ser a bucha do dia, o que a gente vai ter que gravar. Então, eu quero continuar com a minha carreira como artista e quero muito trabalhar em estúdio, como técnico, gravar, produzir álbum, trabalhar com produção musical. E eu já tenho algumas parcerias que estou muito afim de colocar tudo isso que eu estou aprendendo em prática. Você está trilhando uma carreira de músico, né? Artística. Você tem algum lugar onde você já posta suas coisas? Você tem alguma plataforma, posta no Spotify, no YouTube, dá pra ouvir suas músicas ou ainda não? Dá pra ouvir, dá pra ver qual é que é a minha no meu Instagram. No seu Instagram. Que é antoniosales, com dois L's, três underlines depois. Dá pra ver as coisas do meu Instagram, lá principalmente onde está tudo. E aí tem a minha página no elenco digital também, né? Que é um site que fica lá o material dos atores e tal, que eu trabalho com teatro também. Então, Instagram e no elenco digital dá pra ver um pouco o que está rolando comigo. Olha, que legal, cara. Bom, agora eu quero que você mencione pra mim, assim, na sua visão. O que você vê, o que você sabe sobre a reputação da FATEC dentro do mercado de trabalho? E como que você imagina que talvez ela possa te ajudar, além de, obviamente, só o conhecimento tático e o diploma aqui, né? Seguindo essa sua carreira, talvez com pessoa, você conhece já alguém, você conseguiu desenvolver algum networking, que chama, né? Aqui dentro, como que está isso pra você? Então, eu senti a reputação da FATEC antes de entrar aqui, porque a galera já falava que era um curso muito bom, né? Quando eu cheguei lá pro meu professor, que tinha três Grams, eu falei, onde eu posso estudar produção musical? Ele falou, eu só recomendo a FATEC e eu já senti que a recomendação era muito boa. E aí, as pessoas falam muito bem do curso, de um modo geral, assim, né? E da estrutura. Uma história engraçada é, tipo, eu passei na FATEC, né? Produção musical. Daí, eu falei pra minha família, ah, passei num curso de produção musical. Daí, eles, ah, legal. Daí, quando eu falei que era FATEC, meu pai ficou, nossa, é FATEC, então é ótimo! Tá ligado? Aquela cabeça de pai, assim, né? Mas eu vejo que, pra ele, foi uma coisa importante que era a FATEC. Então, eu acho que a FATEC, ela tem mesmo uma fama de excelência. Mesmo pra quem não tá muito inteirado no âmbito, FATEC é um grande nome, né? É, então eu vejo que no mercado, as pessoas respeitam os profissionais. Da FATEC, e eu mesmo senti isso, assim, trabalhando no mercado, conversando com as pessoas, que a galera encara a FATEC como um lugar de estudo sério, assim, né? Bom, que massa! E aproveitando essa deixa, se você tá afim de ser um profissional de excelência, você que quer fazer algum curso tecnólogo, e tá vendo em uma dessas faculdades que você tem que desembolsar três skins e um coração pra você conseguir pagar ela, vem aqui pra FATEC! Os vestibulares estão de portas abertas, é só você entrar no site, fazer sua inscrição, tem uma taxinha mínima de inscrição que você precisa pagar, e depois é só passar no vestibular, que modéstia a parte não é tão difícil. Como foi o vestibular pra você, inclusive? Foi tranquilo, cara! Foi tranquilo! Você estudou bastante? Estudei bastante, eu sou meio CDF, mano. Até que... Estamos aqui, você tá no terceiro semestre, eu tô no primeiro, vamos que vamos. Show de bola! Mas é, voltando... Bom, se você tá afim de fazer algum curso muito massa, de excelência, de muito renome no mercado, garantir um futuro muito massa pra você, cara, entra lá no site da FATEC Tabui, vestibularfatec.com.br, e faça sua inscrição, e venha pra FATEC também, ok? Venha aqui curtir com a gente, fazer networking, e desenvolver muito conhecimento. Deixa eu agradecer a sua presença aqui, obrigado, Antônio. Antônio, maravilha! Obrigado, cara! Valeu, muito obrigado! Foi muito bom te conhecer, foi muito bom ver sua trajetória, sua história. Além de tudo que a gente falou aqui, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum comentário final ali pra galera que tá assistindo a gente? Galera que tá assistindo a gente, eu posso falar pelo meu curso, que é produção fonográfica. Se você tá afim de estudar produção musical em um lugar de excelência, vem pra FATEC e aproveita que aqui o curso é gratuito. Nós somos o único curso de produção musical gratuito do Brasil. Então, se você tá afim de estudar produção musical, não quer, como ele falou, pagar os rins de mensalidade, vem pra cá, vem pra FATEC. Obrigado pela sua atenção, não esquece de deixar o like, comentário, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e seja lá mais o que você dá pra fazer aí. Clique em tudo, salva o post também pra você ver essa entrevista depois. É isso aí, muito obrigado, valeu, falou!